Gênesis 17 Quando Abrão estava com noventa e nove anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse, De minha parte esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, Poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E Abraão disse a Deus, Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu, Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de doze príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaac, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha treze. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros.